Música Buenas, pega teu mate e te aproxega que está começando o Galpão Nativo, o espaço da diversidade da música regional aqui na TVE. Hoje vamos receber dois artistas muito bacanas e os dois são nascidos em Uruguaiana. Estou falando do cantor e compositor Pirisca Greco, que apresenta um panorama da carreira na companhia do grupo Comparça Elétrica. E também temos a presença do cantor e compositor João de Almeida Neto, que nos fala sobre o trabalho mais recente, o CD Brasileiro e Castelhano. E é com João de Almeida Neto que iniciamos a música no Galpão Nativo de hoje. Sou um cantor regionalista, como tal, um ativista da cultura brasileira. Faço misturas bonitas, de ideias cosmopolitas, com o sotaque da fronteira. Tem trabalho e tem poesia, tem ternura e rebeldia. Tem carinho e tem amor, tem honra e honestidade e tem o som da liberdade na palavra do cantor. Tem honra e honestidade e tem o som da liberdade na palavra do cantor. Tem honra e honestidade e tem o som da liberdade na palavra do cantor. A minha voz pode ser triste, mas é minha lança em triste, meu argumento final. O meu tom é a liberdade de afinar com a identidade da cultura nacional. Sou assim um operário, construindo meu cenário e pulindo os meus arsenais. E o meu canto é sempre novo, se eu canto as dores do povo, que cada dia dói mais. Tem trabalho e tem poesia, tem ternura e rebeldia, tem carinho e tem amor. Tem honra e honestidade e tem o som da liberdade na palavra do cantor. Tem honra e honestidade e tem o som da liberdade na palavra do cantor. Bem-vindo, João de Almeida Neto, ao Galpão Nativo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Apesar de estar um pouco ausente, eu sou da casa. Fazia um tempo que tu não vinha agora aqui. Fazia até a última vez que nós gravamos, foi lá no Porto. É, no Cais do Porto. Na Bienal, parece. Na Bienal, justamente. João, acompanhado do meu colega, meu amigo. Grande Samuca do Acordeon. Parceiro de palco, Samuel Costa, o Samuca do Acordeon. Bem-vindo, Samuca. De casa também. João, tu és natural do Uruguaiana. Qual a importância dessa cidade na tua história e na tua trajetória musical? Fundamental. Fundamental porque o Uruguaiana foi a mola propulsora deste movimento nativista, através da Califórnia. E lá naquele início de década de 70, eu era um menino entrando na adolescência. E aquilo me influenciou muito. As minhas referências culturais foram obtidas ali. Leopoldo Rassier, Passarinho, Thelmo de Lima Freitas, o Aparício da Silvia Arrilo, Marco Aurélio Vasconcelos. Enfim, toda aquela gente que foi protagonista primeiro deste circuito de festivais. Aquilo me influenciou muito. Tia, na tua carreira, são 11 CDs e um DVD lançados. Uma recente, o álbum Brasileiro e Castelhano, nos fala sobre esse disco, João. É, eu sempre tive uma influência muito grande da música argentina e da música uruguaia. Primeiro, pela proximidade como natural de Uruguaiana. E segundo, por um gosto pessoal. Eu gosto muito de milonga, gosto muito de tango. Então, nesse disco, eu gravei algumas músicas do repertório de compositores uruguaios e gravei uma música de um grande amigo, que foi até quem me deu de presente esse violão que eu estou usando agora, que foi um... É um compositor maravilhoso argentino chamado Antônio Tarragor Ross. Gravei uma canção dele chamada Nunca Te Olvide. E aí misturei algumas coisas do Talo Pereira, que é um compositor argentino. Gravei Brasiliana, do Talo Pereira. Brasiliana vencedora do Musicanto. Do Musicanto, do Musicanto. Então, o disco é isso, é uma mistura de músicas da Argentina, do Uruguai e brasileiras. Beleza. O que nós vamos escutar? Eu vou cantar uma música que eu gosto de cantar essa música. Essa música eu fiz num momento de dificuldade. O Gaúcho da Fronteira teve um problema cardíaco e nos deu um susto enorme. Teve que fazer uma... Isso já há muito tempo atrás, já faz quase 10 anos. E aí eu fui visitar o Gaúcho da Fronteira no hospital e digo, poxa, o que eu vou fazer para esse momento de visitar um amigo enfermo não ser tão desagradável? Aí fiz uma música e saiu isso aqui. Então vai lá. Vamos lá, Samuka? Eu recebi uma notícia Que o Gaúcho da Fronteira Andou tendo uns piripaque No fim de uma sexta-feira Que o coração do Gaúcho Que é um coração deprimeira Numa atitude sem luxo Quase que fez o Gaúcho Se enredar nas bolhadeiras E eu como sou amigo Desta joia brasileira Levei um susto bem grande Me bateu uma premedeira Então eu saí correndo Pela Porto Alegre inteira Procurando um coração que tivesse condição De consertar a porqueira Uns queriam dar dinheiro Outros fazer oração Mas coração ninguém dava Sempre a resposta era não E se dependesse dele Nós ia ficar na mão E eu aprendi nesse entremeio Que o nosso mundo tá cheio De gente sem coração Pensei em me dar o meu Que eu sou um amigo de fé Mas logo vi que não dava E vou te explicar porquê Eu sendo assim como sou Sou igual ao que ele é Sofro da mesma aflição E não me odeie meu coração Porque eu já dei pra uma mulher Pensei em me dar o meu Que eu sou um amigo de fé Mas logo vi que não dava E vou te explicar porquê Eu sendo assim como sou Sou igual ao que ele é Sofro da mesma aflição E não me odeie meu coração Porque eu já dei pra uma mulher E não me odeie meu coração Se inscreva no canal Você sabe o que é ter um amor, meu senhor Ter loucuras por uma mulher E depois encontrar esse alguém, meu senhor Nos braços de um tio qualquer Você sabe o que é ter um amor, meu senhor E por ele quase morrer E depois encontrar em um braço Que nenhum pedaço do céu pode ser Há pessoas com nervos de aço Sem sangue nas veias e sem coração Eu não sei se passando o que passo Talvez não que venha qualquer reação Eu não sei se o que trago no peito É ciúme, despeito, amizade ou horror Eu só sei é que quando eu a vejo Me dá um desejo de morte ou de dor Eu não sei se o que eu a vejo Há pessoas com nervos de aço Sem sangue nas veias e sem coração Eu não sei se passando o que passa Talvez não que venha qualquer reação Eu não sei se o que trago no peito É ciúme, despeito, amizade ou horror Eu só sei é que quando eu a vejo Me dá um desejo de morte ou de dor Tá aí, né? Ano do centenário do Lupicínio Rodrigues Nada melhor que homenageá-lo e cantar a música dele aqui no Gampo Mas é muito justo mesmo Porque Lupicínio é um dos esteios Da música brasileira Com certeza E eu, o ano passado Junto com o Samuel E mais um pessoal daqui de Porto Alegre Ligado ao Choro Isso que eu ia te perguntar Tu tem, tu tá com um novo Tu inventou Ou tá fazendo um novo formato de show, né? Claro, tem o teu show mais regional Mais ativista E tá com esse novo formato Sim Conta pra gente Eu achei o seguinte, Cachoeira e telespectadores Eu achei que tendo já Mais de vinte e tantos anos Dedicados à música regional Sem nunca ter me afastado da temática rural Da música nativista Eu achei que eu tinha o direito de fazer uma Uma digressão aí nessa minha estrada E montei um show Chamado Gaúcho Também Chora Achei um nome sugestivo E por que Gaúcho Também Chora? Porque cantando Choro Chorinho E cantando músicas Da velha guarda Músicas do Lupicínio Do Nelson Gonçalves Deu muito pé Foi muito bonito Foi muito legal E tem um CD de música nativista De música inédita Que tu tá começando a preparar Sim Conta pra gente Sim Paralelamente a esse projeto Eu também já tenho Já tô devendo Porque eu sou muito preguiçoso Pra gravar disco Na verdade Eu sou um músico muito preguiçoso Eu tenho preguiça de ensaiar Eu tenho preguiça de ir pra um estúdio gravar E por isso que eu gravo pouco Gravo um disco a cada três anos Mas já tá na hora Já tô devendo aí O pessoal que gosta das minhas gravações Me cobra Bom Queria agradecer Eu que agradeço A presença tua João Almeida Samuca Prazer Do nosso trio Que nós Nossa apresentação Nossos shows Eu costumo dizer Que o O Gaúcho não faz show O Gaúcho se apresenta As nossas apresentações Somos um trio O Samuca no acordeon Eu cantando E o violão Por isso que eu tô tocando mal e porcamente Esse violão É que o violão não sou eu que toco O violão é o Arthur Bonilha Sim Que é uma Grande Referência brasileira No violão Com certeza Hoje em dia O Arthur tá em Cruz Alta Não pôde vir Então queria te pedir Que tu faça O Samuca Mais uma música pra gente E após o intervalo Vamos receber o cantor Pirisca Greco E o grupo Comparça Elétrica E o grupo O grupo E o grupo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. É um sotaque da nova geração de artistas. É não tão nova assim, né, Cachorro? Acho que já tem uma nova aí, né? Sim, sim. Uma geração intermediária aí, né? Qual é a importância de Uruguaiana para a tua história e para a tua música? Que foi lá que eu escutei os primeiros ruídos, né? Do vento minuando, do Rio Uruguai, batendo na barranca, né? Aquele sotaque portunhol ali, aquela miscigenação, assim, esse Mercosul cultural que já existe e funciona há muitos anos, né? Esse sapucai correntino, eu acho que a importância de Uruguaiana na minha vida também é auditiva, né? Tá, bueno. Vamos escutar mais música? Vamos. Tem outros detalhes que identificam que eu sou de Uruguaiana também. Ah, sim. Não só as canções, assim, ó. Mas, por exemplo, se a câmera mostrar aqui, ó, no braço do meu violão tem um palitinho de fósforo. Isso aqui o nego velho de lá que faz, ó. Esse, entendeu? Que é pra dar uma levantadinha nas cordas e não trastejar. Então vamos ver se funciona, né? Vamos. Vamos ver se funciona. Ah, süp dass, oh! Ah, süp dass, oh! Ah, süp dass, oh! Oh, süp dass, oh! Apartou-se um da tropilha, um zaino, crina comprida Num galope de alvoroço foi debochando da lida Desbarrou junto das tábuas na terra do mangueirão Deu cara a volta pro povo batendo um casco no chão Armaram-se as rodilhas, argolas e seus mandados Coro de boitento atento nas mãos do negro trançado Um a um ganhou o ar, zumbindo sobre os chapéus E um reboleio de laço pra terminar o tropéu Alguém de longe gritou, fez farra com o tirador E o zaino escarceando crinas largou do seu partidor Primeira armada no chão, a segunda quase pega Terceira foi um buraco juntando podre uma cega Terceira foi um buraco juntando podre uma cega Vamos, comparsa! Foi como botar com a mão a armada do capataz Cerrou na volta dos pulsos e é bem assim que se faz E o potro virou de volta trocando sua condição Quem derrubou tanta gente hoje conhece o chão Depois ergueu-se uma poeira e terminou-se o tropéu O capataz doutra ponta acomodou o chapéu Quem não viu ouviu de longe laço, tinim de um estouro E o tombo foi o encontro da terra bruta com couro Alguém de longe gritou, fez farra com o tirador E o zaino escarceando crinas largou do seu partidor Primeira armada no chão, a segunda quase pega Terceira foi um buraco juntando podre uma cega Alguém de longe gritou, fez farra com o tirador E o zaino escarceando crinas largou do seu partidor Primeira armada no chão, a segunda quase pega Terceira foi um buraco juntando podre uma cega Terceira foi um buraco juntando podre uma cega Que beleza, tia Pirisca, tu é um participante efetivo dos festivais de música Já ganhou os mais importantes aqui no estado e fora dele O que significa para ti, qual é a importância para ti Passar por esses palcos dos festivais? A possibilidade de um trabalho autoral Por esse Rio Grande, classificar uma música numa triagem Poder telefonar para o Teixo Queres tocar uma música comigo? Para o Luiz Carlos Borges Para o Paulinho, para o Duca, para o Rafa Foi assim que nos cruzamos Nossos caminhos se cruzaram pelos festivais Eu acho que é importante O festival realmente revela talentos E ao mesmo tempo ele aguça essa coisa da competitividade Que às vezes a gente até extrapola um pouco Leva para fora dos palcos Coisa desnecessária Acho que é mais bonito se a gente conseguir Ser competitivo no palco E estar sempre fazendo com que o movimento Se movimente, fortalecendo a música gaúcha E se adoçando nas estradas e fora do palco Saber que somos um todo Todos os grupos, todos os cantores Todos que carregam aí o Rio Grande no peito E que estão nessa estrada Estamos juntos nessa estrada Isso aí, Pirisca O que tu trouxe na mala de garupa de mais música? De música? Do Silvio Genro É, nós temos uma música Essa música é da Califórnia É, que a gente tocou na edição passada da Califórnia Lá em casa E a gente teve a felicidade de ganhar alguns prêmios aí com ela Como uma linha de manifestação rio-grandense E melhor poesia Silvio Genro é maravilhoso Melhor intérprete da Califórnia Troféu César Passadinho Então a gente está com essa música aí na mala de garupa Tocando pelos shows, pelos palcos aí do sul do Brasil E louco para gravá-la já Louco para que ela puxe um A faixa 1, um CD novo aí Estrelas Castanhas Vamos! Silvio Genro e Pirisca Greta Sei como se trança um laço E sei temperar o aço Pra uma faca de respeito Sei como se faz o mate E também dar o arremate Num nó de lenço bem feito Sei a linguagem da lua E cada mensagem sua Lendo o livro do luar Só não sei prever as manhas Do par de estrelas castanhas Que trazes No teu olhar Sei onde meto o cavalo E quando arrisco um piá-lo Tenho confiança no braço Sei de nuvens e de ventos E sei o melhor momento Pra cada coisa que eu faço Sei a lida da campanha E quando um potro se assanha Eu sei como lhe amansar Só não sei tomar as manhas Do par de estrelas castanhas Que trazes no teu olhar Só não sei domar as manhas Do par de estrelas castanhas Que trazes no teu olhar Ai, as manhas Do par de estrelas castanhas Ai, as manhas Ai, as manhas Ai, as manhas Do par de estrelas castanhas Sei bem mais do que ninguém As baldas que a tropa tem E também os seus caprichos Sei do boi pelo mugido Pois afinei meus sentidos Ouvindo o berro dos bichos Sei de reza e cruz de sal Pra se amansar temporal E a tempestade passar Só não sei benzer as manhas Do par de estrelas castanhas Que trazes no teu olhar Sei decorar o meu caminho E aprendi a andar sozinho Como quem sabe o que faz Sei enganar a saudade Pra nunca sentir vontade Nem ganas de olhar pra trás Sei escapar de emboscada E nem mesmo alma penada Consegue me amedrontar Só não sei fugir das manhas Do par de estrelas castanhas Que trazes no teu olhar Só não sei fugir das manhas Do par de estrelas castanhas Que trazes no teu olhar Ai, as manhas O par de estrelas castanhas 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 É de fogo as tamilões Que chega tomando com Se alastrando pelo coração Vem soprando suas brasas Botando fogo na casa Quando acende a chama na emoção Voa cinza do silêncio Quando venta um sentimento Junto às cordas do meu violão É língua de labareda Que vem queimando a tristeza Faiscando a solidão É de fogo as tamilões Que chega tomando conta Se alastrando pelo coração Vem soprando suas brasas Me atrai na fumaça da milonga É que eu procuro seu sinal Eu atiço esta milonga Que se vai incendiando O meu lamento e tudo mais Milonga de chama viva Milonga faz arder Meus fogo irás Milonga que de fogo é feita Milonga que meu sonho esquenta Milonga vai queimando lenta Sem se apagar Milonga que meu fogo inventa E o fogo sempre mais aumenta Eu jogo a minha lenha seca Pra te ver queimar Ilumina a minha noite Quando sai no vermelho desse fogo Ela me atrai na fumaça da milonga Que eu procuro seus sinais Eu atiço esta milonga Que se vai incendiando O meu lamento e tudo mais Milonga de chama viva Faz arder meus fogueirais Milonga que de fogo é feita Milonga que meus sonhos quenta Milonga vai queimando lenta Sem se apagar Milonga que meu fogo inventa E o fogo sempre mais aumenta Eu jogo a minha lenha seca Pra te ver queimar Eu jogo a minha lenha seca Pra te ver queimar Eu jogo a minha lenha seca Pra te ver queimar A comparsa elétrica Tu já tens seis CDs lançados E o último é o álbum Vidro dos Olhos No qual tu interpreta Obras do poeta Aparício Da Silva Rilo E que eu tive a alegria A satisfação de ser convidado Por ti para participar Nos deu essa alegria Nos conta sobre esse Esse disco aí Foi um convite aí Um pedido da família Do Aparício Que eu recebi com muito orgulho E a gente viabilizou ele Através da Câmara de Vereadores De São Borges E fizemos um mergulho aí no Rio Esse disco aí tem os arranjos Do Rodrigo Maia Nosso amigo Rodrigão aí Que tocou baixo acústico no disco Tocou algumas guitarras também E a gurizada da comparsa Teve junto conosco também Nesse trabalho E é um disco que a gente vai Se preparar agora Pra tocar Tentar viajar com ele Trabalhar esse disco Porque a obra do Aparício Eu acho que Ainda está para ser descoberta Justamente É Pra mim foi uma coisa muito 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 presente Aquelas coisas da Califórnia Dos anos 70 Colorada Era Uma Vez Foda Canto Ventania Essas coisas As parcerias dele com Mário Marim Com Marinho Esse disco metade É autoria do Marinho também E aí Esse disco tem a participação Também do Luiz Carlos Borges E do Jeanne Garfunkel Nosso amigo Lá do centro do país Que também Desfilou o seu talento Nas faixas desse disco E eu estou super feliz Com a oportunidade Desse mergulho do Rilo E eu acho que Também o Rilo tem obra Para muitos outros mergulhos Para muitos discos Porque é um manancial Uma poesia muito contemporânea Também Parece que ele tinha noção Enquanto escrevia Que a sua poesia O que estava escrito Sem perpetuaria É tão atual Tão Tem um ensinamento maravilhoso As coisas do Rilo Bom, ainda com os dias Então vai ter Alguma Lançada ele já foi Foi lançada na Barranca Isso Ele foi lançada na Barranca Mas vai ter algum show Em Porto Alegre A gente espera Espera montar um show Bem bonito De terno e gravato Espera parceiros Empreendedores Comerciais Nos dá um grito Sem dúvida nenhuma O amigo Está nessa trupe Está nessa van Apresenta para nós Te apresentar aqui Teixo Cabral Teixo Cabral Mais novo Mais novinho Alguns anos Agora deixa eu te fazer uma pergunta Quantos anos de parceria já? A gente se conheceu Só alguns anos depois Em 86 Teixo na Cochilha Pouco antes da gente Fundar o campo É No ano Meses Isso aí Dois, três meses Bom Teixo Cabral Pois eu conheci o Teixo Numa Cochilha também Lá no bar do tio Miguel Nós subimos Para fazer um som E aí Fomos tocar uma música Tocamos Todas Tocamos todas Está bem Grande prazer Contar com esse talento aqui Paulinho Goulart Meu conterrâneo De Uruguaiana Também dividimos o palco O Paulinho era bem gurizinho Tocava Gaita de Botão Tocava um conjunto Lá em Uruguaiana E a gente já Já pôde fazer um som junto Já tocavamos com Duca Com Pires Coniventes Então a seguridade Uruguaiana faz Uruguaiana não tem como Fugir muito Todas as esquinas São de todos Tudo é pertinho Então alegria também Contar com Paulinho Goulart No acordeon Duca Duarte No contrabaixo Essa dupla aí De conterrâneos Do João Almeida E os conterrâneos também Cruzado que vive em Porto Hoje Vive da música De Uruguaiana Para o mundo E lá na bateria O amigo de Santa Maria Rafael Bisonho Na bateria O Rafa Que tocou percussão É um bom tempo Conosco Assim Um dia eu fui ver Um trabalho instrumental Que eles tinham Galderiando lá Fui em Santa Maria Assistindo tocar bateria Eu digo Tá Deu de percussão Vamos botar uma bateria Nessa comparsa aí E aí realmente Trouxe um sotaque maravilhoso Aí o Rafa Desdobra aí O compasso taipero Aí como ninguém Grande Alegria Grande honra Desfrutar dessa amizade Também Dessa parceria de arte Obrigado Rafa Tá bom Pirisca Queria te agradecer Imensamente A tua participação aqui E a comparsa elétrica Obrigado pela Pela estado Aqui no meu moratio É uma honra Estar aqui Atravessar o estado E realmente Para estar na televisão Tenho certeza que o Uruguaiano Aí o nosso velho oeste Está vibrando aí Saber que a gente está aqui Quero dar boas-vindas Aí ao Ao Rodrigo também Aí ao Demarte E agradecer a toda a equipe Aqui pelo Pelo profissionalismo Pela qualidade Que estamos em casa Aqui nesse galpão Realmente Tá bueno A gente encerra o programa Com mais música De Pirisca Greco E já marcamos novo encontro No Galpão Nativo Aqui na TVE A TV Pública Do Rio Grande do Sul Baita abraço E até a volta O que é que você tem? Muitas graças Muitas graças TVE Muitas graças Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul A fumaça do palheiro É um trem Que me leva onde eu quiser Buenos Aires Nova York Uruguaiana Ou outro pago qualquer Na bagagem Um pouquinho de dinheiro A bomba Baixa o violão Pra quem canta O limite é a garganta E a bandeira O coração Tchau Minha mãe Eu vou partir Algo me diz Manda um beijo Pra vó E avisa E avisa pro mano E avisa pro mano A gente se vê por aí Tchau minha mãe Eu vou partir Algo me diz Que esse é o caminho Que eu devo seguir Manda um beijo Pra vó E avisa pro mano A gente se vê por aí Manda um beijo Arroa 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 E a cortina da fumaça do palheiro Não me deixa enxergar Que já tá ficando tarde e perigoso Já é hora de voltar Lá em casa já tem gente preocupada E com saudade de mim É um aviso aos passageiros que a viagem Tá chegando ao seu fim É, é minha mãe, eu vou voltar Algo me diz que amanhã é bem cedinho Eu devo chegar Pede um doce pra vó Me avisa pro mano Que eu tô voltando pra ficar É, é minha mãe, eu vou voltar Algo me diz que amanhã é bem cedinho Eu devo chegar Pede um doce pra vó Me avisa pro mano Que eu tô voltando pra ficar Algo me diz que amanhã é bem cedinho Se os senhores da guerra machassem ao pé do fogo Deixando o ódio pra trás Antes de lavar a erva O mundo estaria em paz Comparsa eléctrica Muitas graças Muitas graças E as novas